Eric. Fala tio Chico, boa noite. Aqui é o Eric de Campinas. Oi tio Chico, tô vendo sua live aqui e surgiu as dúvidas. O que é um remapeamento? Uma pergunta bem ignorante. E se serve pra qualquer moto, desde motos antigas, Shadow, até as mais modernas, se não tiver. Ou se ela já vende fábrica com isso, né? E quanto ficaria um serviço desse? E quais os prós e contras de fazer isso? O que é remapeamento? É a mudança de parâmetros na ECU. ECU é o cérebro dessas motos injetadas que contém nesse cérebro, nesse dispositivo, todos os parâmetros de torque, potência, corte de giro, tudo, é o cérebro da moto. Então todos os parâmetros da moto são controlados nessa ECU, inclusive a injeção eletrônica. Então um dos parâmetros é a estequiometria, que é a mistura ar-combustível. Então o remapeamento é um conjunto de parâmetros que fazem com que a moto tenha um torque, uma potência, um consumo, ou se ela vai ter mais torque, mais potência. Então quando você leva para uma remapear, ela nada mais é do que levar para um profissional, para uma empresa, que vai fazer um acesso a essa ECU através de softwares específicos, e vai mudar os parâmetros de estequiometria, que é misturar combustível, e fazendo essas mudanças de parâmetro, você pode ganhar mais torque, mais potência. Por exemplo, quando você vai para uma moto de maior cilindrada, tem moto que ganha 4, 5 cavalos, só remapeando. E ganhando 4, 5 cavalos, ganha torque, ganha 1 kg, 2 kg de torque, só nisso você já melhora a economia da moto. Porque o parâmetro que sai da fábrica é um parâmetro para atender as leis de emissões de gases poluentes. E nem sempre esses parâmetros de fábrica são benéficos para o consumo da moto, nem sempre. Eles são feitos para atender as regras do Brasil, para que essas motos possam ser vendidas. Então, os engenheiros, as montadoras, elas fazem realmente o possível para que a moto seja econômica, potente, tenha torque, e que atenda principalmente as leis de emissões de gases poluentes, porque senão ela não é vendida. Então é um jogo de estica e puxa que é muito complicado, principalmente para o Brasil, que segue as mesmas regras de emissões de gases poluentes da Europa, e tem também a pior regra de emissão de ruído do mundo, é a mais exigente, inclusive. Então ainda tem essa, tem ainda mais isso, tem moto que perde potência só pela regra de ruído. E só dando exemplo, BMW, tem moto da BMW que chega a perder 10 cavalos, por causa disso. Moto da Harley perde muita potência, por causa das leis de gases, emissões, ruído, um monte de coisa. Então quando você leva essas motos para remapear, para fazer toda essa mudança de parâmetro, ganha muita potência, ganha muito torque, e por consequência até economia. Vou dar um exemplo, eu tenho uma moto da Harley, e essa moto hoje, na mão de alface, ela faz 19. Eu não consegui fazer 20. 19, mas na mão de alface, assim, a casquinha. Se eu levar para o cara remapear, tem alguns remapeadores aqui bons no Brasil, e o custo de uma moto de alta fica entre R$ 1.500 para cima, entendeu? A partir de R$ 1.500. Moto de baixa também, tá? É a partir disso aí, R$ 1.000, R$ 1.500 para cima. É o valor que um profissional desse cobra, no mínimo, de R$ 1.000 para cima. As motos de maior cilindrada, R$ 1.500 para cima. E aí, alguns têm dinamômetro, a moto vai para o dinamômetro, faz toda a avaliação do parâmetro certo, e você vai ter a certeza de que a moto vai ganhar potência, torque, na economia que você quer. A minha moto, sendo remapeada e colocando estágio 2, que é troca de escapamento, ponteira e filtro, aumentando o fluxo, fazendo a moto respirar mais, ela pode ganhar mais potência, mais torque e ser mais econômica. Então, ao invés de ficar na casquinha rodando, na casquinha para fazer R$ 19, eu consigo fazer rodando de boa, fazer R$ 20. É incrível, gente, mas é isso. Por quê? Porque a moto fica menos restritiva e os parâmetros, eles não têm as mesmas amarras do que a montadora tem para poder passar nas leis de emissões de gases poluentes. Então, remapeamento é uma coisa que eu recomendo sem problema. Pode remapear. Você tem uma moto de baixa, tem condição de remapear, principalmente a turma que tem a C-bomba, CB300R. Façam remapeamento, façam. Comprem o cabeçote novo, bota na moto, vale o investimento. Você gosta da sua C-bomba? Compre o cabeçote novo e manda remapear. Você vai ter moto, pronto, acabou o problema. Você vai ter uma moto massa. Você não vai ter mais dor de cabeça. Você vai poder ter só uma moto por ano. Você gosta e quer ter para sempre? Pode ter. Então, remapeamento resolve muita coisa. Então, remapeamento é uma coisa que eu não tenho nenhuma contraindicação, muito pelo contrário, é benéfico, é legal. Agora, tem gente que quer remapear para ganhar potência, para performance, e aí você tem os limites, né? Aí você pode perder motor. Aí é outra história, a galera que usa o remapeamento para fazer performance. Mas para você que vai ter uso civil, normal, quer melhorar potência, torque para ganhar, ter economia e aí um conjunto disso, remapea, leva para um profissional e todas as motos podem ser remapeadas, contanto que sejam motos injetadas, que tenham o ECU. Tio Chico, eu tenho uma moto carburada. Existe o remapeamento, só que não é digital, é o remapeamento mecânico, analógico. Aí você muda a giclagem. Que era o que fazia assim antigamente. Todos os veículos carburados lá do passado e as motos carburadas, você mudava um conjunto de peças lá dos carburadores. Você tinha um conjunto de coisas mecânicas que você trocava, giclagem, vela, então você mudava o ponto do motor, muita coisa. Então, tudo isso que você faz hoje é no ECU, ponto do motor. Tudo isso você muda hoje na injeção eletrônica, é tudo digital, é tudo eletrônico. Mas antigamente você mudava o ponto mecanicamente, você trocava a vela, você botava uma vela com a temperatura diferente, giclê, tudo mais, você mudava, filtro de ar, então tudo era mecânico, analógico, certo? Então, tem como, quem tem moto antiga carburada, tem como, leva, agora tem que levar para o mecânico roots mesmo, é o cara que entende de mecânica antiga, carburador, tem mecânico assim, até hoje tem mecânico bom, mas esses mecânicos não são baratos, por quê? Hoje, eu não estou desfazendo da galera que faz remapeamento digital não, tá? Mas existem remapeadores que já tem mapas prontos, e esses eu não recomendo, tá? Esses eu não recomendo. Porque o cara que tem mapa pronto, não vou dizer que eu não recomendo, que eu vou estar sendo injusto. Tem remapeadores que tem os mapas prontos, eu vou refazer para não ficar parecendo que eu sou contra a galera que já tem mapa pronto. A galera que tem mapa pronto, compra os mapas prontos, tem muito remapeador que já tem mapa pronto, tá? Compra de um banco de mapas, que outras pessoas fizeram, já tem o mapa para moto tal, aí o cara vai lá, tem uma série de mapas prontos, e simplesmente ele vai lá, conecta na tua moto e pronto, trocou. É questão de segundos, tá, gente? O cara só aperta um botão, trocou lá, pronto. É como se você trocasse um arquivo, tá, gente? Eu vou falar de uma forma bem grosseira, você substitui um arquivo por outro, e a moto vai ler aqueles parâmetros. Geralmente, esses remapeadores, eles cobram mais barato. E não é que eles não têm competência, não. Beleza, gastaram, investiram, os equipamentos não são baratos, né? O próprio mapa que eles compram não é barato, então eles têm o mérito deles também, e eles cobram mais barato, por quê? Diferente do remapeador que tem o dinamômetro, esse ele vai, naquela moto, ele vai fazer o parâmetro daquela unidade, daquele jeito. Quando você pega o cara que já tem o mapa pronto, ele vai, é tipo o McDonald's, ele vai lá, faz o hambúrguer, botou lá, entregou, é industrial. Tipo, ele não vai fazer para a tua moto, que tem o pneu tal, que tem aquela calibragem e tal, que é a tua moto. Então, o cara que tem um dinamômetro, e é um remapeador com dinamômetro, ele vai fazer as passadas. Então, ele vai, na tua moto, ele vai fazer o mapa da tua moto, e não o padrão. Aí o preço é mais caro, fechou? Então, tem o remapeador que ele já tem o mapa pronto, e tem o remapeador que ele vai no ajuste fino da sua unidade, beleza? E tem o outro remapeador que é o Roots, né? É o cara que vai pegar a moto carburada, que ele vai trocar gicle, ele vai trocar um monte de coisa, e ali, meu amigo, esse aí, é o cara que ele vai lá pelo ouvido, ele vai lá no sistema lá que ele tem lá, que são sisteminhas bem old school mesmo, que ele bota lá, conecta o troço, tem uns manômetros lá, e ele vai no ouvido, ele vai no cheiro, ele vai lá, roda com a moto, ele vai no feeling, e é isso aí, cara. Rapaz, é toda uma técnica de antigamente. Então, é muito mais tempo. Leva muito mais tempo pra ele poder chegar ao ponto ideal. E digo, muitas pessoas que não querem trocar suas motocicletas carburadas por injetadas, eles têm excelentes resultados com carburador, excelentes, inclusive melhor resultado de performance, e isso é notório, tá? Veículos carburados, se você botar em performance, tem performance até superior ao veículo injetado, tá? Agora, o ajuste é bem mais caro, tá? E são poucos que sabem trabalhar bem, e aí fica mais caro, tá bom? Então, tem o remapeamento true e o remapeamento atual, que é o remapeamento digital. Eu recomendo todos, tá? Sem restrição.